Bom, quando a gente está estudando o Bhagavad Gita, quando a gente está estudando o Patanjali, quando a gente está estudando o Hatha Yoga Pradípica, etc. e tal, a gente, no geral, carrega a nossa cabeça ocidental para aquele estudo. E a gente quer implementar uma cabeça mercuriana, uma cabeça textual, numa coisa encriptografada. O Bhagavad Gita é muito mais light do que o Patanjali Yoga Sutras, pelo simples fato de que na palavra do Patanjali ele tem um treco chamado Sutra depois. E qual é o problema do Sutra? Seja Patanjali Yoga Sutras, seja Jai Minya Sutras, tem um monte de Sutras, aonde, pelo autor não querer que qualquer pessoa entenda aquilo dali, ele põe senha, ele codifica a informação de propósito. No sânscrito, as coisas já são zipadas, ok? No Bhagavad Gita, ou qualquer rastangaridaia, ou qualquer coisa que você esteja lendo, o texto vai ser um décimo, um quinto do que o autor está, de alguma forma, dizendo. Porque a ideia daquilo dali é ajudar você a lembrar de tópicos, e não exatamente explicar tópicos. Por exemplo, hoje a gente estava falando de Atikala, Hinakala e Mitakala, antes de começar aqui a gravar. No Jloka Lata, Kala Arta, Karma Nyogo, Hinamite Atimatra Ka. Aí ele falou sobre Kala, Arta e Karma. São três focos de processo de manifestação de doença, quando elas são feitas de uma maneira excessiva, insuficiente ou errônea. Desse Sloka, dessa linha, na verdade isso nem é exatamente um Sloka, é meio Sloka, dessa linha, uma aula pode ser desmembrada disso daí, ok? Mas gente, isso não é Sutra. Quando a gente pega o Ashtangaridaia e lê ele, a gente deve ler aquilo como um... Cada linha meio que mais ou menos é um negócio ok. Hoje vamos falar da linha 1, 2 e 3. E aí você passa uma hora, duas horas, três horas, cinco horas falando daquilo ali. Ok? Elas são, digamos assim, temas de palestra. E aí o cara pega, tipo, essa parte daqui do texto, ele forma um bloco. Ele forma um pra-cara, né? E a gente vai estudar esse bloco, como que ele se relaciona com o anterior, como ele se relaciona com o próximo, em que capítulo ele está, etc. Assim a gente lê Samrita. Assim a gente lê Bhagavad Gita. Assim a gente lê os textos dos sânscritos, que são textos, entre aspas, didáticos. São didáticos no sentido jupiteriano e não no sentido mercuriano. O que significa o sentido mercuriano? Você vai e pega lá o manual de microeconomia do Varian. Você vai e pega lá o livro de marketing do Kottler. Você vai lá e pega qualquer bíblia de algum tema. Senta para estudar aquilo, vai e faz a prova. É bastante independente do que é o professor, porque a nossa noção de texto, isso é muito importante, ela é uma noção, na nossa cultura, autocontida. A gente escreve um bom texto, onde você pode ir lendo do início ao fim, e você vai entendendo do início ao fim. Isso é uma noção mercuriana de texto. É uma noção onde a tradição é mais escrita do que oral. A noção jupiteriana é, eu tenho algumas coisas para falar, mas dependendo de quem vai estar na minha frente, eu vou puxar mais para um lado ou mais para o outro, porque eu tenho interesse de customizar aquela informação para quem está escutando. Isso são os textos clássicos do Ayurveda, do Diotis, etc. Eles nunca devem ser estudados independente de um professor. Eles não foram feitos para serem estudados independente de um professor. Eles foram feitos para serem decorados, porque quando você relembra aquele esloka, você relembra o que você aprendeu com o seu professor sobre aquele esloka. Essa é a tradição indiana de ensino. Por isso que você, teoricamente, pelo menos na Ayurveda, você aprendia decorado todos os eslokas antes de ser ensinado o que eles significavam de fato. Mas a gente ainda não chegou na palavra sutra. Seja Shiva Sutra, seja Patanjiloga Sutra, qualquer palavra que você usar, qualquer livro que você usar a palavra sutra, se do sânscrito normal você reduz para um décimo, se no sutra você reduzir para um centésimo, já talvez seja muito. No Sanritar, você tipo fala, sai aquela distância que você sai correndo e você pula e tenta chegar do outro lado? Isso é o Sanritar. Entre um esloka e outro, entre um pra Karana e outro, você dá um salto e você... Sabe aqueles negócios de Olimpíada e etc? Na areia. Mas o sutra, mano, você tem que ir com aquelas varetas para pular os negócios gigantescos, pegando o nosso espírito de Olimpíada. Toca o manual para o nosso namastê aqui. Então, dentro do contexto da cultura védica, quando a pessoa está escrevendo sutra, ali, é salto com vara. Que não basta você só correr com a vara. E não basta você só, digamos assim, querer fazer isso. Você tem que ter todo um treinamento muito específico para fincar o negócio na hora certa, fazer uma alavanca com o teu corpo, jogar aquilo e depois se jogar lá do outro lado. Gente, é toda uma outra nove horas. Certo? Vocês conseguem ver a diferença do salto do cara correndo para o salto com vara. Vocês veem significativamente diferente. Então, quando a gente está usando a palavra sutra, no geral, significa que entre um sutra e outro, existe seis meses, dois anos de contemplação. Que porra é essa? Porque, a princípio, tem um cara de outro, cheguei a falar uma frase que eu gosto bastante assim, se você acha que você entendeu o sutra na primeira vez que você leu, aquilo já não é um sutra. Porque ele está suficientemente claro para você achar que você entendeu. Um sutra de verdade, assim, quando você... É que nem aqueles coãs japoneses, sabe? Tipo, você escuta e você fala... Kuma! Peraí, que porra é essa? Não estou entendendo. Eu passo muito alto, sabe? Tipo, aqueles aviões stealth lá em cima para o radar não pegar. Então, a ideia é que o sutra, ele deveria ser, de alguma forma, desfiado. A palavra sutra também pode ser traduzida como um fio. Ok? Desfiado com muito cuidado naquelas brincadeiras de pega-vareta, que você mexe numa vareta, você mexe na outra, você perde. Ele é desfiado de forma em que a sua consciência, naquele momento, consegue aguentar aquela tensão. Aí você, aos poucos, vai desfiando o sutra a primeira vez. Aí, depois de um tempo, você continua meditando com aquilo e etc. E tal, e depois, sei lá, 10 anos, 20 anos de novo, você pega o mesmo texto e você desfia de novo com outro professor. Até um tempo que você já tem lá 50, 70 anos de idade, não tem mais professor para desfiar contigo, e você fala, ok, agora eu vou desfiar com os devas ou com o patante, ou com qualquer coisa que seja. E você passa meio que a vida se dedicando àquele tema. Aquilo é uma jornada espiritual para você. Porque, atenção, essa parte é bem importante. Se para os Sanritas, para os textos clássicos, você ter um papel devocional diante daquele conhecimento já é importante, para aquilo de alguma maneira entrar na sua cabeça e fazer sentido, diante dos Sutras, isso é sine qua non. Os Sutras, gente, tem tipo código projetado para não ser qualquer mané que entra ali. Porque, qual é a ideia? Da mesma forma que você não pega bomba atômica e publica na internet como fazer, existem informações que você fala, hum, eu acho que isso daqui pode dar pau. Se uma pessoa usar isso daqui de uma maneira inadequada, pode ser que ela se machuque. Se ela usar isso para causar mal aos outros, pode ser que ela cause bastante mal aos outros. O que a gente vai fazer? Top secret. Sutra é top secret. É uma forma de você proteger que só pessoas que, digamos assim, têm autorização daquela igreja, teoricamente, conseguem entrar naquele labirinto de minotauro sem o minotauro achar que tem que devorar ele. Por quê? Esse labirinto é protegido para jogar as pessoas, sabe aqueles negócios? Joga para o penhacho, joga não sei o que, etc. Esses mecanismos, esses iantras, eles são formas de evitar que esse conhecimento seja usado de uma maneira inadequada. Outro dia a gente estava assistindo Mahabharata e aí foi a cena que o Drona, meio que capítulo 87, eu acho, 88. E aí o Drona, ele chama uma astra divina, primeiro chega a Indra e fala, ei, não é para usar isso assim. Aí ele fica discutindo com o Indra, mas na hora lá do meu filho, do não sei o que, etc, ele fala assim, eu só vim aqui para te dizer qual é o limite. Se você cruzar, depois você aguenta as consequências. Aí ele pega o astra e aparece o Brahma, assim, na reboque, corre lá que ele vai usar. Aí ele fica trocando um lero, etc, e tal, falando, olha, isso daqui que você está usando, e ele continua discutindo com o Brahma, etc, e tal. E aí na hora em que ele vai usar a arma, a pessoa que aparece na frente dele, ele fala assim, ah, essa pessoa não precisa usar a arma, não vou usar, etc, e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses conhecimentos, eles têm níveis de proteção. Sabe quando você põe dupla verificação no WhatsApp, etc, e tal? O sutra é N-verificação na ideia de que a gente, para estudar sutras, deveria realmente ter uma postura de longo prazo com aquele texto. Ter uma postura do tipo assim, eu vou estudar isso daqui 20, 30 anos. Eu vou meditar nisso daqui 20, 30 anos. Eu não tenho interesse em saber 50 livros. Se eu conseguir, minimamente, receber a autorização divina de entrar dentro desse treco daqui, essa minha encarnação já valeu. Sabe quando você, tipo, vê uma joia que você fala, todas as outras não me interessam mais, eu quero ficar com essa daqui? É assim que comentários, atenção, essa palavra é importante, comentários de determinados sutras aparecem. Seja Brahma Sutra, seja qualquer coisa que seja. Tem pessoas que passam um tempão com aquilo dali, e eles fazem comentários. Esses comentários, muitas vezes, até os comentários é muito difícil para a gente entender. Eu vou comentar, eu vou comentar, eu vou comentar. Mas o ponto todo é, se você for estudar um Samaritá, veja se você consegue acessar um livro explicativo daquilo. Agora, se você for estudar um Sutra, pelo amor de qualquer coisa que você queira escrever nos três pontinhos, saiba que aquilo dali você, a não ser que você seja um gênio da lâmpada do gênio da lâmpada, você vai precisar ler aquele comentário junto, ou aquele, ou aqueles. Ok? Cuidado com essa história do tipo assim, comprei o Patanjalioga Sutras na internet, vou ler ele e vou estudar o Patanjalioga Sutras. A chance de você estar se enganando no labirinto é alta. Não, não vamos dizer que isso é necessariamente errado. E se você for, digamos assim, degustar Sutras, deguste o Sutra pelo menos uma semana, sabe? Leia um Sutra e leva aquilo como a tua missa de domingo. Fica passeando a tua semana com aquele Sutra, vê se você consegue recitar o Sutra anterior, antes dele. Sutra, gente, você tem que decorar o livro inteiro. Lamento. Você tem que ser capaz, quando você está lendo um Sutra, saber o Sutra inteiro até onde você sabe. Os Sairunitais, isso não é tão problemático. Ok? Então, isso envolve um grau de dedicação, de memorização e etc. e tal, para que todos os saltos de vara, você saiba, daquilo veio desse, daquilo veio desse, daquilo veio desse, daquilo veio desse, você pode até não saber recitar ele de cor e etc. e tal. Mas lendo, você tem que lembrar deles todos. O ideal seria você saber recitar de cor. Porque aí vem um outro nível de prática, que é o nível da recitação meditativa, onde você medita, e depois de você sair da meditação, você começa a declamar o Sutra. E aí, no processo de declamação do Sutra, ele se revela para você. Aí é o estágio top de estudar um Sutra e etc. Mas, no nosso ponto de vista prático, vê quais são os comentários do Patanjir Yoga Sutra, dá uma pesquisada, vê qual é a inclinação de um ou de outro autor, e lê esse comentário, e fica um comentário do tipo assim, vou ler o comentário de uma linha durante essa semana. Aí você passa três anos estudando Patanjir Yoga Sutra, ou qualquer coisa assim, mas de uma forma onde aquele gotejamento vai dando tempo para o seu sistema ir entendendo. Congelou? Ok. Então, para o pessoal que está aí no YouTube, isso daqui é capítulo 3 do Ashwini, um oferecimento, capítulo 3, turma 3, quem quiser vir estudar com a gente, capítulo 1 do Ashwini, é sempre um convite aberto aí a todas. Algum comentário, pergunta? Vamos lá. Namastê.